Um dos grandes pais do gênero de RPG Maker Esse é um dos principais títulos que influenciaram muito, mas muito o jogo que eu tenho certeza que você já ouviu falar RPGs diferentes hoje em dia podem ser mais comuns Hoje tem dezenas por aí e muitos ainda que serão feitos e lançados Mas tem sempre aquele jogo que é um dos grandes exemplos e pais para todo um gênero A Cyclicorps Party é uma dessas grandes influências que tem nos RPGs de hoje em dia E o Minick é um outro título de RPG Maker e que tem muita coisa em dezenas de jogos que já foram lançados Se você já ouviu falar pelo menos de E.B., Off, The Witch's House, toda a série lisa A série de jogos do Deep Sea Prisoner, Castelo Mogeco, Grey Garden e o Adano Hara E também grandes jogos indies como Undertale Saiba que tem um pouco da influência desse jogo nesses outros jogos Para vocês terem uma noção, o Minick tem catalogado pela fanbase oficial mais de 200 fangames completos Ou seja, jogos que estão prontos e alguns deles até ficaram bem famosos Enfim, o Minick é uma grande influência para muitos jogos E hoje você vai conhecer um pouco mais desse jogo que é tão popular nesse meio de RPGs diferentes Por isso, pessoas, quero pedir para vocês o gostei de vocês no vídeo Ou pelo menos não se esqueça de avaliar Isso ajuda e muito para o YouTube ver o movimento aqui do vídeo e também do canal E recomendo esse vídeo para mais pessoas assistirem e conhecerem o nosso trabalho E se esse é o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo e se inscreva para receber os nossos vídeos Temos vídeos novos toda semana Muito obrigado, galera, e vamos falar de Yumi e Niki Bem, é até estranho eu ter que começar a falar desse jogo por aqui Porque tudo é muito esquisito Para vocês terem uma noção, o criador do jogo, Kikiyama É um dos grandes mistérios que já envolvem tudo isso Assim que Neo Dipsy é Prisoner, que ninguém sabe quem é Kikiyama criou esse jogo em 2004 E a última atualização dele foi em 2008 O jogo saiu de graça e se espalhou pela internet do Japão na época O jogo foi feito usando o RPG Maker 2K3 E começou a crescer e receber diversos fangames As primeiras delas foram uma sequência feita pelos fãs japoneses em 2007 Chamada Yumi 2 Ki E depois temos Dot Flow, que é um simulador de pesadelos Esses são só alguns dos que tiveram um grande impacto Pois na real que tiveram muitas outras fangames ao decorrer dos anos No geral, o criador do jogo é um mistério completo Ele criou o jogo e ele descreve o próprio jogo dele assim Abre aspas Possuindo uma atmosfera sombria Esse jogo permite que você explore um mundo dentro de um sonho Não existe nenhuma história em particular ou propósito Ele é simplesmente um jogo de exploração Fecha aspas Então já viu o porquê esquisito Esse jogo não possui enredo Não possui uma história Ou uma linha de acontecimentos Ele é só um grande simulador de sonhos Alguns aí podem até estar se lembrando de LSD Dream Emulator do Play 1 Aquele jogo mais misterioso e que ficou bem mais famoso com a internet anos e anos depois Tanto que o nome do jogo, Yumeniki, traduzindo quer dizer diário dos sonhos É o registro de alguém que escreveu os sonhos que passava nas noites Que você basicamente explora todos eles O jogo ficou muito popular que nem falei pra vocês Mas ele recebeu outras coisas como um mangá oficial E diversos produtos como se fosse uma lojinha virtual Mas só funciona no Japão infelizmente Mas já foi explicado no site que o criador, o tal do Kiki Yama Não tem nenhum envolvimento com qualquer produto ali Ele deixou outros escritores e artistas usarem o que ele criou pra venderem Ali no projeto Yumeniki Que é o nome do site Bom, pra resumir tudo o que acontece no jogo Enredo, gameplay e spoilers Eu vou colocar como objetivo do jogo no geral E explicar algumas outras coisas importantes a respeito Você controla uma personagem chamada Madotsuki O seu nome significa com a janela Ou melhor, interpretando já com o significado do jogo Ela seria a pessoa com a janela Onde ela pode ir pra diferentes lugares através dos sonhos que ela tem Você só descobre o nome dela por causa do menu do jogo Porque outro detalhe que esse jogo tem Ou melhor, não tem São os diálogos Não existe nenhum diálogo com algum NPC ou algo do tipo Ou contando a história do que tá acontecendo A única coisa que você tem desde o começo É o seu inventário com o manual de instruções Falando de como o jogo funciona E que é falado logo no comecinho do game também E é básico Você está no seu quarto Pra salvar você vai na sua escrivaninha Tem ali no quarto também pra você poder jogar um minigame Ali no videogame se quiser Mas o principal é dormir Você espera um pouco e vai pro mundo dos sonhos Onde ali o seu objetivo é ir pra cada uma dessas portas E dentro dessas portas Ou melhor dizendo, desses sonhos Pode te levar a outros sonhos E sonhos pra mais outros sonhos E por aí vai E nesses lugares você tem um objetivo Que é procurar por algo chamado de efeitos Esses efeitos você pode andar mais rápido Ou virar uma cabeça de sapo Ou virar uma bruxa Ou virar um fantasma, uma dama da neve Ou até pegar uma faca e sair matando todo mundo Tem alguns que são muito úteis Que nem de você andar mais rápido E outros que só trocam a cara da Madotsuki E não mudam muita coisa infelizmente Mas você precisa coletar todos os efeitos do jogo São 24 efeitos no total E alguns são bem difíceis de achar por aí Tem alguns efeitos que você vai precisar já ter um outro efeito Pra poder pegar eles e por aí vai Bom, você entendeu Então você vai pro mundo dos sonhos Pega os efeitos e vai indo e voltando Até coletar todos eles E pra você acordar de tudo isso É só apertar o botão 9 do teclado Que você volta pro quarto da Madotsuki E pode salvar o seu progresso Outra coisa que esse jogo tem Mas não faz parte do objetivo principal Mas são coisas que são pontos interessantes Ou também chamados de eventos Que acontecem durante o jogo Que mesmo ele não ter no roteiro ou enredo Pode levar a diversas perguntas do tipo Por que uma pessoa dessa sonha com essas coisas O que raio está acontecendo no jogo O que caramba é esse NPC que não faz nada Mas é bizarro pra caramba E várias e várias outras perguntas Enfim, esses eventos não tem algo a ver com os objetivos Você não precisa ver todos eles Mas o mais interessante É que podem dar alguns detalhes Do que está acontecendo E você pode interpretar e montar várias teorias Infelizmente não dá pra falar de todos os eventos O mais legal é você descobrir todos eles por si só Você ir e andar por aí E do nada ver um evento novo Ou uma sala que ninguém viu E por aí vai Vou citar aqui alguns exemplos Alguns bizarros e outros interessantes Um deles que eu achei até interessante É da espaçonave Você entra nessa nave E encontra com esse cara com os olhos esquisitos O nome dele é Masada Sensei A galera descobriu não só o nome dele Mas de alguns outros NPCs Graças aos arquivos do jogo Tem um piano na frente E na outra sala tem uma cama Tem uma chance de quando você for deitar nessa cama A nave cai e você está em Marte Você vai andando por Marte Até achar um pequeno buraco no chão Lá embaixo tem tipo um trem caído E um outro NPC chamado Mar Sam Sim, esse bicho aí com o pé e um buraco na cara Também parece um olho Enfim, esse negócio aí é um NPC Tem alguns desses NPCs que ficaram famosos dentro da comunidade Ou por eles darem base para alguma teoria feita por algum fã Ou por eles participarem de algum evento E um desses NPCs mais famosos é o Kyu Kyu Kun Eu acho que é assim que fala Esse aí ganhou o nome por causa do barulho que ele faz no corrimão Ele fica só ali parado esfregando a mão no corrimão É basicamente isso E para completar, logo em seguida tem um evento bizarro para caramba Que uma vez que você entrar Você só vai conseguir sair dali apertando a tecla 9 Que é para você acordar do sonho E bom, já aviso que é um tanto quanto bizarro Não é nada demais, mas é bem feio Mas muito feio mesmo É um rosto totalmente distorcido Eu vou colocar como parece aí na tela Caso você não queira ver Eu vou colocar o tempo certinho para você pular no vídeo Sentiu o drama, né? Como o negócio é bem bizarro Continuando nessas bizarrices Tem os eventos do deserto branco Que parece, sabe aqueles desenhos estranhos de criança de pré escola? Aqueles desenhos bizarros feitos com giz de cera preto na folha de sulfite? É, tem um lugar inteiro só com isso Ali tem vários eventos e vários NPCs que aparecem ali uma hora ou outra Uns que eu tenho que destacar aqui são da Monoe e da Monoco A Monoe, eu acho que é assim que fala Pode ser Monoe ou Monou, sei lá Você encontra ela depois de matar um monstro Que fica perto de uma encruzilhada bem estranha Você entra pelo lado esquerdo do túnel E você acha ela lá dentro andando naquele lugar Ela não faz nada demais Só aparece o rosto dela, mas ampliado na tela A Monoco você vai para um outro túnel nesse deserto branco E encontra com ela andando numa trilha, bem normal Se você tiver um efeito do semáforo Você faz com que ela pare E aí ela ganha uma forma bizarra, cheia de braços Toda desfigurada E fica tocando uma musiquinha de fundo Não sei se vocês perceberam, mas Acidentes é algo comum nesse jogo Tipo o tema Acidente acontece em vários lugares Por exemplo, no mesmo lugar que é todo branco Lá onde você encontrou a Monoe Aqui fica andando no espaço todo vazio lá Se você for para o outro lado, o lado direito Todo lugar vai parecer que é um grande acidente E no final você entra num prédio e tem umas cabeças voando Estranho? Sim Bizarro, não dá nem para descrever um negócio desse Tem até um lugar que você anda numa rua E tem que pegar um efeito com esse NPC E é um cara atropelado Para você ver, o tema Acidente é bem comum no jogo todo E é claro, eu não posso deixar de citar Senão os fãs de Yuminick vão me matar nos comentários Se bem que alguns deles já vão fazer isso por eu não citar todos os eventos Ou tudo que você encontra no jogo Me desculpem Senão o vídeo ia ficar gigantesco Mas é só para despertar a curiosidade para aqueles que não jogaram E também para citar alguns outros pontos e eventos importantes que tem no jogo Mas vamos lá Eu não posso deixar de falar aqui para vocês Da NPC Pônico Ou Pônico Você escolhe como fala E a casa dela é linda Ela vive num mundo bonito de algodão doce e balões Antes que você me faça perguntas do porquê isso é algo importante Ou eu tenho alguma coisa relevante Aqui você tem uma chance Meio que de um acidente acontecer Um outro evento que também rola nessa casa Aqui você entra na casa da Pônico Desliga a luz E se nada acontecer Você sai da casa e entra de novo E vai repetindo isso Até acontecer esse evento aqui Você vai desligar a luz E no lugar da Pônico vai aparecer um outro NPC Provavelmente mais famoso de todo o jogo Chamado o Boa Que é essa cara inteira branca E o formato preto em volta E você indo falar com esse NPC E aí ele vai e te manda para um outro lugar Onde não tem como você sair A não ser acordando Ou usando o efeito de voltar para as portas da entrada dos sonhos O Boa já apareceu em outros jogos como uma referência Ou no modelo de algum personagem O mais conhecido é o W de Gesta de Undertale Já até falei isso aqui várias vezes no canal E outras referências são nos outros fangames de Uminick E ele é um personagem que sempre aparece Alguns especulam que a origem do Boa É de um filme chamado A Viagem de Shihiro de 2001 E que seria uma referência a um personagem chamado Sem Rosto E seria uma inspiração para a criação desse NPC Mas o que tudo indica E alguns fãs já foram atrás Para ver de onde seria mesmo a inspiração real E chegaram no jogo Mischief Makers Lá do Nintendo 64 Onde tem um planeta chamado Clanser E ali alguns dos personagens que moram ali E outros objetos que tem ali também E poderiam ser uma fonte de inspiração Para a criação do Uboa Nessa parte agora São algumas das interpretações Que os fãs tiveram a respeito do jogo Sobre o que aconteceu com a Madotsuki Para ela ter esses sonhos um tanto quanto estranhos O jogo em si não deixa claro Nada do que pode ser ou pode não ser Mas eu resolvi pegar aqui Algumas das principais teorias Que a galera tem a respeito do jogo E falar para vocês A tentativa dos fãs de explicarem O porquê de algumas coisas do jogo serem assim E também de dar uma certa história para o jogo A primeira teoria é que a Madotsuki Sofreu algum tipo de violência sexual na sua vida Por isso ela sonha com diversas mãos em alguns lugares Partes onde você passa E que os NPCs se parecem com o útero de uma mulher Em alguns lugares há sangue no chão E outros pontos em que alguns NPCs São bem mais agressivos Ou com um certo tipo de interesse na Madotsuki Ou que seriam de alguma atitude de quem a violentou E que dessa violência poderia ter surgido uma gravidez indesejada Um acidente que ocasionou a destruição da vida da personagem A Madotsuki apresenta claros sinais de ser uma Hikikomori Eu já falei um pouco mais sobre isso no meu vídeo do Omori Que basicamente são pessoas que ficam distantes da sociedade Em todos os sentidos Elas não saem para nada Ficam em casa no mundo delas E no caso a Madotsuki pode ter sofrido esse tipo de violência Ou uma experiência traumática E aí ter aflorado Ou melhor dizendo O corpo dela começou a gerar esse tipo de desconforto De não querer o convívio das pessoas E ela ficar totalmente presa na sua casa Essa reclusão Ou ela se isolar Mais os símbolos que vemos durante o jogo Podem representar que ela tenha sofrido esse tipo de abuso E que teria sido representado na personagem Existem também duas teorias Ambas muito parecidas Mas com finalidades diferentes Mas elas se justificam da mesma maneira É que a Madotsuki sofra algum conflito interno Sobre quem ela é E sobre a sua opção sexual Alguns indicam que ela gosta de meninas E de que ela tem vergonha disso de alguma forma E que isso seria representado na Pônico A menina loira de quem ela gostava ou acha bonita Tem alguns efeitos que mudam só a estética da Madotsuki Como cabelo loiro Ou cabelo comprido Tanto que é na casa da Pônico Que também acontece o evento boa Em que seria o medo da Madotsuki De descobrirem quem ela é E ela se ver presa nisso De não conseguir se assumir Isso já vincula com a teoria De que a Madotsuki Na verdade é o Madotsuki E que ele seria um transgênero Ou melhor dizendo Um homem mas vive como uma mulher E aí todos os indícios dos sinais Seriam por ele não aceitar o jeito que é Mas pode também indicar uma mulher Querendo ser um homem Algumas das simbologias do jogo Podem indicar os dois lados Existe também a teoria Que a Madotsuki passou por uma experiência traumática Tipo ela viu algum assassinato Ou um acidente muito feio Envolvendo as pessoas que ela ama Ou até mesmo que ela nem conhecia Mas viu uma grave tragédia E por isso surgiu um monte de problemas na vida dela E acabou levando ela a ter esse estilo de vida De ficar isolada de todo mundo Existem outras teorias De que ela estaria em coma Ou que tudo desde o início É um grande sonho E tem outras teorias bem elaboradas E buscando vários significados Mas no geral O jogo você pode pegar alguma coisa Que já tem ali E você pode pegar os pontos E montar a sua própria teoria E o Miniki é um jogo estranho Bem estranho pra ser sincero Mas ele tem um charme único Eu diria É bem difícil ver jogos Que te passam sensações Só pela música E pelo ambiente Ainda vindo de uma produção Que é de um cara só É de ficar muito impressionado Com todo esse trabalho Pode ser considerado loucura E bizarro pra alguns E realmente alguns lugares Representam esse tipo de coisa Mas tem outros lugares Que passam sentimentos O jogo de certa forma Se comunica bem visualmente falando Tem lugares que você Acha engraçado algumas coisas E tem lugares que você Mesmo estando com outros NPCs Te passa uma sensação De solidão E abandono E diversos detalhes Aqui e ali Que fazem desse jogo Ser uma obra de arte É uma obra de arte Um tanto quanto estranha Mas não deixa de ser Uma maneira diferente De apresentar algo desse tipo A música tem momentos Que ela é muito feliz Outras passam um certo conforto E te acalmam E outros que te deixam tenso E tudo é ao mesmo tempo Equilibrado em certos pontos Mas dependendo de como você jogar Pode ser uma loucura completa Ou até uma terapia Sabe? Que nem um sonho mesmo Que as vezes pode ser algo normal Ou algo bem bizarro Essa beleza que existe Desse jogo E que cativou muita gente E inspirou muito o jogo Que veio depois É uma das coisas mais legais De se ver Ainda mais num projeto Tão antigo de RPG Maker E um minique pode ter significados Ou não significar nada Pode ter sentidos e razões Ou ser uma maluquice completa O mais legal do jogo É que cabe a você interpretar O que está acontecendo E ver pelo seu ponto de vista Cada parte E cada pedaço Que foi colocado nesse jogo Bom pessoas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Peço o seu gostei Para dar uma força Aqui para o nosso trabalho Compartilhe com seus amigos Se inscreva para ter coisas mais indies E das antigas No seu Youtube Muito obrigado por tudo Sempre Eu me despeço de vocês E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima